Mano, tava vendo uns clipes de fuck mano, tem muito fuck aqui com a nossa casa Tem o Se Don Juan, esse Davi, esse Livinho, se liga isso aqui mano, a gente escuta essa música todo dia mano Mano, essa música é muito brava Você conhece essa escada? Ah, a escada da nossa casa, olha esse é o quarto mano, que isso Tem base? Tem um quarto mano, um quarto todo dia Fala galera, mais um vídeo aqui no canal da Loud E o Loud vai ficar assim mesmo, tem eco porque aqui é gigante meu parceiro Gigante! Eu não conheço nada, se eu sair andando aqui eu vou ficar perdido Então pra isso a gente vai separar essa galera toda, ó Babi não tava também no último vídeo, a gente só invadiu É ué Vamos separar então o seguinte, ó, vai ser a divisão, vai ser o squad Vocês três, GS também que não tava no último vídeo, você vai começar Beleza Você, 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 vamos apresentar a parte de baixo da casa Você, 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 vamos apresentar a parte de cima da casa Terminal Beleza? Só que antes todo mundo vai na parte secreta da casa Pra mim é a parte mais legal Pra sala secreta da Loud, mano, é uma sala enorme, mas vem comigo Se liga como é que é a entrada já Caraca, olha só o espelho aqui do... Demônio! Que isso, é uma balada aqui? Isso aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo livre, mano É, só bagunça Mano do céu Aqui tem sinuca, ping-pong, a gente tem uma ideia Tem uma tela menor Que que é isso, mano, tá parecendo um boteco, velho Marcou, foi? Tá, velho Moda a mão Roda 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 a mão do céu Roda a mão do céu Roda a mão do gerador aqui, ó Olá, pessoal Esse daí sim Passar os vídeos da Loud aqui Já bota a live dos caras lá na Nemo TV Que tá patrocinando aí a casa, patrocinador oficial da Loud Então valeu, Nemo, tamo caprichado Sim, que a mão Tá de sacanagem É, tá de sacanagem Que que é isso, velho? Aqui a piscina? Não Dá pra ver a piscina daqui Que isso? Podia Que isso, mano? Que que é isso? Sinceramente, isso aqui dá pra passar uma casa, velho Eu botava umas camas aqui, dividia uma cozinha É maior que minha casa É maior que o meu apartamento Que eu morava lá em Viçosa Bora lá, vamos entrar Ó, vamos fazer o seguinte Tem um banheirão top Tem um banheirão Olha o seu banheirão Que isso? Velho, tem um vestiário Se liga, se liga Ó Em dois chuveiros Tem um banheiro dando risada para você Aqui Aqui a gente faz live Grava Primeiro estúdio da casa Primeiro estúdio da casa Galera Olha aí Tamo melhorando ainda Deixa a câmera dar uma entrada Ó, lembrando que é a primeira semana na casa Então, ó Vai mudar o setup de tudo Aí, ó Como é que os caras tão gravando A iluminação tá ali também Aquela improvisada Improvisada tem que ser, mano BR, BRS mesmo Agora é só daqui pra frente Só progresso, velho Ó, primeiro estúdio Beleza Vamos já saindo É só mobiliar a casa Decorar Essa salona aqui A gente vai colocar a coisa Mano, dá Colocar um sofazão ali Dá pra fazer o que for, velho Pode botar, sei lá, mano Uma piscina de bolinha aqui no meio Caraca Tem que ser assim, aleatório Manda nos comentários O que vocês acham Tipo, mais aleatório Que a gente pode colocar No meio dessa sala gigante Então, o dono da casa Falou que tem uma janela em cima Que vem a luz da lua E ilumina esse piso aqui Sei lá Que bagulho iluminati É isso que ele tá falando Vai ser até um jardim aqui Tem uma coisa bem legal O inverno tá chegando E olha o que a gente tem aqui, ó Ah, pro inverno, né, mano? Pro inverno Pro inverno chegar Larela Olha essa lavenda aqui, ó A gente costuma ficar aqui, né Trocando a ideia Mano, olha aí Se imagina aqui pegando fogo Sei lá, velho Fazendo uns marshmallow aqui Tem a manha? O Bob falou que é banhada ouro, velho 24 quilates, aí, ó A água que vai descer aqui É elixir da vida Nossa, isso tem com bagulho de pressão A gente nunca viu uma coisa desse tipo, né, velho Eu tô em shopping, eu tô em shopping Aqui é a nossa ultrassala, né Que a gente faz live, né, aqui, ó Nem improvisado ainda Porque não tem nada Que a gente chegou agora também, né Improvisação, primeira semana Mas tá muito da hora, mano Setupzinho de live Galera já faz a live aqui Quem tá no quê? O Jesse? Eu Aí, o iPadzão igual eu, representa Cozinha Cozinha, mano Aí, da hora, hein Cozinha também Tá aí representando a alimentação Pô, todo mundo vai ficar marromo agora É, tem até o whey no bagulho É, tem até o whey A gente tá ficando whey A gente tá vendo que tá fazendo A frente de renda Porque aqui já tá, né Ó, eu já tô gigante Já tá gigante Aí, galera Tô aqui com o Alan E os caras aí São campeões mundiais De Clash Royale E tão na Laude aí Passando todo o conhecimento Agora aí na parte De gerenciar do meu time De ser tipo Manager aí dos moleques Do Free Fire Vieram pra casa Que desgraça Misericórdia É isso aí Rapaziada aí tem que trabalhar bastante Bastante cronograma Resolver os treinos aí Pro League, né Pro League, treinamento Gravação de vídeo Live E o que mais que rola aí Os caras tem que... Canal pessoal Canal pessoal Canal da Laude Vogue Nossa... Freestyle Freestyle E a casa Pra arrumar as paradas Casas novas Sempre dá muito BO, né Tá na correria também Correria, móveis Então bora lá Mostrar pro PH agora Os quartos Quero ver, quero ver Vamos lá Tô curioso Tô curioso Faz surpresa Dá pra não cair aí Ô Luiz Quantos quartos Tem na casa Tudo assim Nós no total Muitos Ao todo 63 quartos 57 quartos 45 suítes Vou mostrar primeiro O quarto que eu e o Mob Tá ficando Vem comigo De cara aqui A gente já tem uma varandinha Varanda Pra ver a parte de fora A galera conhece Faz tempo Cheguei Esse aqui é o quarto que eu e o Mob Tá ficando Ainda tá tudo ajeitando Mas se liga a estrutura Cama de casal Cabe 16 Cabe 43 pessoas O tamanho Que isso A gente já separou Um guarda-roupa Cada um As roupas aqui Mais ou menos Até esse tempo Que a gente tá se ajeitando Tem a nossa varandinha ali Assim que acorda Cheguei à vista A gente consegue ver A parte de baixo Lá da casa também Tá vendo É isso E a nossa banheira é humilde Com banheira e tudo mais Tem banheira aqui? Tem? Eu não sabia não Deixa eu ver Caraca Eita Eita Aí galera Ouro É ouro Ó Ouro 24 Que late É mentira dele Da hora mano Da hora Gostei muito da aparência da casa Parece palácio Não Parece um Sei lá o que Sei lá o que Vamos pro outro quarto Vambora É escuridão Se tiver bagunçado A gente vai ver Banheira e segredo Banheira É pra ver Olha que isso Olha que isso Olha que isso Olha que isso São bonzinhas Me deram uma Caraca Velho Aí sim Lá cortininha Estilo grécia Aqui a cortininha Aí ó Isso é a vista Que dá não De manhã É muito bonita A vista tá top Babinha organizada Como sempre Os meninos foram bonzinhas Babinha Estou subornando Por causa de quarto da casa Mas já Que tem banheiro Calma Calma Peraí tem banheiro Tem banheiro Aí sim Ó decoração bem parecida Com a do banheiro Do Coringa Lá Do Mob Aqui a gente tem um quarto Que até hoje a gente não sabe explicar O que aconteceu O Iki e o Alan Moram aqui Vem cá pra vocês verem Moram aqui sim É escritório e quarto deles Escritório, quarto, tudo Apartamento Saca a cama dos caras Vê que eles têm as As Grandes Moças Tudo da casa tem varanda também Tudo da casa tem varanda E agora mano Prepare-se pra ver A cena da casa Que ninguém sabe explicar Até hoje Vem comigo Mano eu quero ver isso Galera olha isso Na moral Na moral Morava um goblin aqui Na moral do morava um goblin aqui velho Não tem como Olha o meu pé Eu não sou um gigante Eu não sou um gigante Compara o meu pé com a privada Velho não faz sentido nenhum Isso Eu tô atendendo nada Mano o que tá acontecendo O chuveiro também O chuveiro também Olha o tamanho do chuveiro Olha o tamanho do chuveiro Ai Deixa o like pelo mini privado do vídeo galera Tamo junto Vini Tô sabendo que agora é Sweet Master P.H. Mano Vamos Vamos Não tem explicação Já começa pelo papete pra ele Olha isso ali É ó Meu Deus Isso aqui realmente é folha da ouro Folha da ouro Ouro Isso daqui eu tenho certeza que ninguém tem em casa O que? Olha pro lado daqui Pode entrar Pode entrar Pode entrar pra lá Que? Mano Tá zoando Tem um sofá dentro do banheiro Tem um sofá dentro do banheiro velho Não é possível Não é possível isso velho Galera Olha o tamanho dessa banheira aqui na moral velho Na moral tem condição de lauda Bem vindo a suíte massa da casa meu parceiro Olha o tamanho desse banheiro Cara Na moral vamos montar o setup de live nesse banheiro Eu dei a proposta mas eles falaram assim que era um banheiro né Aí não dá Vai ter o setup de live no banheiro da casa da lauda galera Porque olha só o Coringa tá ali de boa sentado Olha lá o Vini A Babi tá lá também Enquanto o cara tá ali Todo mundo fica por aqui Dando apoio moral da torcida Vai nós vamos pro time é loud Faz o L Faz o L Força Força aí Que banheiro insano Meu parceiro do céu velho Eu tô em choque Quero ver o quarto O quarto deve ser gigante também Bora, 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 bora Meu amigo Esse tá chique velho Caraca Tudo dourado Tudo dourado hein Tudo Aí Vini, tá ruim não O negócio brilha velho Mano, o negócio é quente meu Bem quente pelo quarto hein Sabe quem que tá no quarto? Você sabe obviamente né Eu fiquei sabendo quem tá no quarto É a pessoa por trás dessa câmera Eu? É o Jesus Olha a sorte que eu tenho galera É isso aí meu parceiro Merece Merece Ele tá ajudando aí na gravação Nossa Esses vídeos que vocês estão vendo Que vocês estão dando like Que vocês estão gostando mano É o Jesus É o Jesus Todos os vídeos Canal da Laude É um esforço coletivo galera Eu não sei se tá ficando bom Vamos lá Um beijo Um beijo Galera então mais um vídeo aqui da Laude Mostrando por dentro da casa Todo mundo tá muito feliz velho A galera tá fazendo live A galera tá conseguindo aí trabalhar Treinar Se dedicar aí aos jogos Um time profissional competitivo Valeu todo mundo que tá apoiando Todo mundo com certeza tá muito grato Olha só como o Coringa tá chorando Tô triste Parabéns todo o trabalho Coringa A galera gosta muito de você Parabéns Parabéns Seja bem vindo a casa aí da Laude Fizeram um petereco Tá acostumado Olha eu vou voltar mais aí pra gravar mais vídeos Beleza Vai gravar mais vídeos Ah mano tem aquela coisa secreta O Crusher e o Gelli Todo mundo vai perguntar nos comentários Perguntaram no vídeo de ontem O Gelli tá viajando por isso que não veio E o Crusher ainda não veio E o Crusher vai vir também Então novidades em breve Ninguém saiu da Laude por enquanto Todo mundo que foi anunciado Me remadece no time Por enquanto Por enquanto Vamos conversar Vamos conversar Todos lá É nóis galera Valeu aí pelo apoio Valeu Nimo Pela moral de sempre É nóis Tchau 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 Tchau